Sexta revelarei Ajuda a gente a se curar Famílias voltam a sorrir Vem partido e agora Te prepara pra ouvir Olha o doutor Te cuida, Brian Tá pensando o que é ser fácil Agora não, não, não vai Já deu tua hora de subir Te prepara pra cair Olha o doutor Te cuida, Brian Te cuida, a gente Ajuda 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 Não!